Sobrando aqui, aqui, não é só lugar pra acordar aqui, aqui, não vai sobreviver Sobrando aqui, aqui, é nevada cara, agora é hora de te apresentar seu lugar Seja bem-vindo ou não, olha só, isso é nevada, puxa o gatilho Só pra ver se você quer sobreviver My friend, acabou Isso acabou de começar Usa o alto, namorada, você está na mirada, mas foi errada Na mirada, se mexia a tiro Você me atendia sozinho Manda aqui, melhor você já parar com os poços, confira sua vida Eu que mando aqui, as pessoas se levam a dançar, escutam meus tiros É, vai, vai, vai lá, ou tu vai dançar